Aqui para jogar, para sobreviver, conquistar a vitória royale Salve galera, aqui quem fala é o Heron, e hoje estamos aqui no Fortnite Temporada 2, estamos aqui na temporada da mitologia grega, olha o passo de batalha Mano, tem muito cara da hora aqui, tem o Cébero, tem a Afrodite, é por mais duas páginas A gente tem o Poseidon, que é um concept, que os caras estão de brincadeira comigo Medusa, o Zeus, o Zeus é da hora também Artemis, Artemis muito da hora, temos a Artemis O Hades, o Hades é louco, hein? Ó, bonito, galera, vamos para a partida então em dupla, não vamos jogar no ranqueado Porque o ranqueado é muito difícil, beleza? Então se inscreve no canal se você quer ver mais Fortnite por aqui E deixa o like e compartilha, beleza? Bora ruxar aqui na partida O ônibus está passando do ladinho, o que que será de a gente cair aqui, ó? Porque eu não caí aqui ainda É perigoso? Deixa eu ver aqui Ah, vamos cair aqui mesmo, eu quero ação Vai morrer O bicho, caiu o cara com nós, aqui do lado, literalmente Opa, eu quero, eu quero, eu quero, calma aí É cor de boiola Eu vou ganhar esse nenhum aqui Errou! Ele tem um também Tem mais um aqui Nossa Ele não vai dar um headshot nele É mentira Mas eu não estou vendo ele Nem ouvindo Está para esse lado aí? Estou indo, estou indo Ah, estou ouvindo agora, estou ouvindo, estou chegando Bum! Ó, matei Excelente Primeira coisa, você não pode discutir comigo O que que foi? Você não toma panho Já calhei Ah, poxa Nossa, ele é nervoso Poxa, ele é nervosão Acertei Oh, cara Burro Matei aqui Pronto, só nós ele Boa, excelente O que que ele dropa? Drop sim Pode Fechei Aí sim Boa Boa, subi de level Eu tenho aqui um pouquinho Você quer? Tem o cara ali na frente Head sniper Para de mexer Está mexendo Pegar ele Está comigo Ah não Essa aqui Esse daí? Ele está subindo Ali Ele jogou Ele jogou Han em mim Estou jogando Han em mim Ali Me acertou Me acertou Me acertou Ah, me derrubou Ah, que droga Ele está aí dentro Está aí dentro Tome 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 Você de novo Você de novo Ah, ele deu a volta Ah, que bandido Ladrão Mas tem cara Ah é, tem cara caindo com nós Está no telhado ali Já viu Tem dois caras aqui Estou vendo duas pessoas Andando aqui no telhado Matei um Matei um Eu matei um Deitou Deitou Finalizei Está comigo Está comigo Deitei Morre 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 Me joguei Me joguei Está lá em cima Está lá em cima Ali Está me construindo Acertei dois tiros de doze Nele Olha aí Olha aí Desgraça Desgraça O chapulinho O chapulinho Quem poderá defender Me quem Eu Oi Entendeu os caras caindo aqui Vem cá Matei um Matei um Matei um Matei um Zoooooo 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 Olha lá Voando lá Pior que eu estou Mano Estou de pistola Não achei uma R Tô matando o cérebro Ló Ó Ló Matei De choices Está comigo Tá comigo De وبí Matei, matei. Uh, tem uma asa aqui, eu quero. Ah não, qualquer... Se você achar uma nova eu pego. Qual que é essa? Ah, não, mas eu tô com doze mítica, pode pegar, tem um cara aqui. Calma, ali, 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 ali. Matei, matei. Nossa, fui falar da asa nova, acabei de chamar a asa novinha. Se achar uma nova eu pego. Tá certo, tá certo, vambora, vambora, vambora. Usa a asa, usa a asa. Usa a asa, usa a asa, usa a asa. Vou aí, vou aí, vou aí. Corre, corre, corre. Você tá junto com eles. Vai morrer. Acertei, acertei. Droga, calma, eu quero trocar de item. Ai, droga. Derrubou. Ai, eu vou usar o golpe nele. Ele ia morrer. C Writei. É novo vez, vai, já quepper. At studied. Ele ia morrer,ומ Byrorono. Começa eu Dry você. Ele ia morrer. Obrigado.